Vamos perguntar para você sobre o jogo, sobre os diferentes momentos do jogo, primeiro tempo que o Corinthians dominou, começo do segundo tempo que o Botafogo foi mais para cima, final do jogo o Corinthians teve muitas chances, tem a situação na classificação do campeonato que também é muito ruim, mas a pergunta que eu queria fazer é se o elenco do Corinthians é curto para a disputa do campeonato brasileiro, se nesse momento o teu elenco é curto, por favor, obrigado. Bem, boa noite a todos, eu sobre essa questão eu já falei no último jogo, portanto não a vou abordar novamente e relativamente, porque com certeza que vem novamente falar sobre essas situações, sobre janelas e não sei o quê, portanto eu já falei que estou em contato permanente com a diretoria, portanto já sabem as necessidades e com certeza que quando ela abrir haverá novidades, agora até lá temos que trabalhar forte, portanto percebemos o momento e a classificação onde nós estamos, mas isto é uma maratona, portanto nós no final é que vamos fazer as contas e vamos atingir os nossos objetivos. António, boa noite. Boa noite. Por que você acha que o Corinthians conseguiu ser um pouco mais perigoso só na reta final do jogo? O Botafogo até mexeu mais vezes dentro do segundo tempo, alterou mais peças, me parece que o gás do Corinthians foi mais no final da partida, por que você acha que o Corinthians não conseguiu ao longo do jogo pressionar mais o Botafogo? Olha, eu não concordo consigo, o seu colega anteriormente até falou que a primeira parte foi dominada pelo Corinthians, portanto nós sabíamos que o adversário vinha numa perspetiva, numa proposta de agredir as nossas costas, ataque à profundidade, portanto nós percebemos que são jogadores de Júnior e Luís que querem constantemente as nossas costas, portanto uma bola parada, portanto foi sempre no nosso erro que o adversário tentou-nos ferir e pouco ou nada na primeira parte. Eu acho que pecámos um bocadinho em não conseguir terminar as nossas jogadas, portanto o que permitia muitas das vezes ao adversário entrar em transição e era um jogo que nós não queríamos, portanto nós procuramos sempre a estabilidade, acho que podíamos ter sido um bocadinho mais agudos e afoidos em relação à baliza, não o fomos, portanto acho que entrámos menos agressivos nos primeiros 15 minutos que ao minuto 14 dá o golo ao adversário, portanto e depois só houve um adversário, ou melhor, só houve uma equipa dentro do jogo, portanto fomos à procura do golo, portanto tivemos as nossas oportunidades, não concretizámos, portanto isto como se fala, a justiça do resultado é quem marca mais, portanto e o Botafogo hoje marcou mais um golo que nós.